Minha indicação nessa noite, na realidade, uma das indicações foi repetida, uma que eu já havia feito nessa casa, né? Que é a cobertura do local onde funciona o posto de coleta de exames laboratoriais. Nós sabemos que não é justo as pessoas chegarem ali e ficarem aguardando no tempo para ser atendida. E muitas vezes em chuva, né? Tomando pingo de chuva ou até mesmo no sol. Então, eu acho que é muito necessário. Eu fiz essa indicação, não fui atendida, tenho sido cobrado pelas pessoas, por isso eu venho repetindo essa indicação. E também no mesmo local eu pedi uma rampa de acesso, né? Porque todos podem ver que ali tem degraus. E é impossível você atender uma pessoa idosa. Essa semana eu presenciei o idoso tendo grande dificuldade para adentrar aquele local para ser atendido. Então, é necessário que seja construída uma rampa de acesso, corrimão, né? Que seja adequado o local. Logo no início nós pensamos que seria por um breve tempo, né? Que logo retornaria ao UBS. Mas a gente está vendo que não, que vai continuar lá. Então, eu peço à administração, peço à secretaria que tome providência, que dê mais conforto aos pacientes que vão ali. Porque as pessoas que vão já é porque estão precisando. É preciso que elas sejam bem atendidas e é o mínimo que podemos fazer por elas.